Ficamos uma vez Achei que era pra sempre Você foi diferente comigo Mostrou sinceridade e logo me apaixonei Eu errei quando pedi pra namorar Você não respondeu, me beijou A amizade transformou-se em paixão E me entreguei de coração Mas você não quer amor Só quer amizade colorida Então por que entrou na minha vida? Partiu meu coração Se não ia ficar Então por que brigou com o sentimento? Jogou-me como folha no vento De você vou me afastar Ficamos uma vez Achei que era pra sempre Você foi diferente comigo Mostrou sinceridade e logo me apaixonei Eu errei quando pedi pra namorar Você não respondeu, me beijou A amizade transformou-se em paixão E me entreguei de coração Mas você não quer amor Só quer amizade colorida Então por que entrou na minha vida? Partiu meu coração Se não ia ficar Então por que brigou com o sentimento? Jogou-me como folha no vento De você vou me afastar Perturou-se em paixão Mas você não quer amor Mas você não quer amor Só quer amizade colorida Então por que entrou na minha vida? Partiu meu coração Se não ia ficar Então por que brigou com o sentimento? Jogou-me como folha no vento De você vou me afastar Chamo de que ele vem